Para se catimbando, 6 da manhã, mas já faz uns 40 minutos que a gente está na estrada e na função, a porta da André das 4. Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017. Está eu, Douglas, Giovanni e o Murilo que está de cenegrafista, partindo rumo a Montefidel e depois para Buenos Aires. Nosso destino final é Buenos Aires, onde o Grêmio vai reconquistar a América. Eu tenho certeza disso. Primeira parada em Camacuã, tomar um cafezinho preto. Comer um negocinho, né? Aqui, ó, aqui tem água para chimarrão, se a gente tivesse trazido o chimarrão. Aqui em São Lourenço, e olha lá, não sei se vai dar para ver aqui na câmera, mas uma casa de um tio ali toda pintada com situação do Grêmio gigante. O mundo é Grêmio. O mundo é Grêmio. São Lourenço, agora a gente está a 70 quilômetros só, 70 quilômetros para chegar em Pelotas. Depois Pelotas, nós vamos até o Chuí, pela estrada do Taim. E depois que a gente chegar em Pelotas, é mais 250 quilômetros até o Chuí, que é a fronteira entre Chuí e o Brasil. E o Chuí no Uruguai. E aí depois vamos curtindo o litoral Uruguai. E aqui, ó, só verde, 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 verde. Caminhãozinho, caminhãozinho vindo, a gente dá uma segurada, né? Mas de vez em quando dá para dar uma ultrapassada aqui com segurança, ó. Sempre com segurança, Curizada, nunca se arrisca, hein. E o que que tem hoje, Giovanni? O que que tu estava falando antes? Que nós ia acabar com o planeta e depois repovoar só com o Grêmio. Só. Eu acho justo. E se tiver alguém que a gente pôr, quiser vir, a gente aceita. Estava bom demais, para ser verdade. Chegamos até Pelotas com o trânsito fluindo para caralho. Chegamos em Pelotas. Chegamos em Pelotas e essa putaria. Tudo par... Meu, mas assim, ó, não é que assim, ah, tá andando devagarinho, não. Parado. Cadê o Weiss? Isso vai atrasar um pouquinho. Ah, não tem problema. Vai atrasar um pouquinho. A outra vez que eu vim para cá, meu, Grêmio Nacional, nem tinha o canal ainda. Grêmio Nacional em 2014. A gente estava indo já, depois de Pelotas. Aí, pô, trânsito, assim, do nada, todo mundo parado. Só por favor, ó. Daí, ah, puta que pariu, o que que será que deu? Acidente, não sei o que, pesquisamos, não funcionava internet, funcionava nada. Aí, veio um cara, assim, avisando, né? O cara da, tipo, da concessionária, assim, que fazia a manutenção da estrada, dizendo que eles estavam duplicando e que estava explodindo uma montanha ali, que fica do morro, assim, do lado, para abrir caminho. E daí, ficamos uma hora parados. Parados, assim, que nem a gente está agora. O que que houve ali, moça? Fio de alta tensão caído na rodovia. Tá, e para nós ir para o Chuí agora? Puxa o Chuí. Tá. Dá para ir por aqui, no segundo trevo, tu vai pegar o primeiro, no 529, vai acessar Jaguarão, aí depois tu vai ter uma outra rótula, tu vai pegar a Avenida 3 de Maio, aí tu vai sair num viaduto logo adiante aqui. Tá, mas é muito longe isso. Não, dá, dá. Nós vamos ter que ir até Jaguarão? Não, é, dá uns dois quilômetros, aí tu vai entrar. Dois quilômetros à esquerda. Isso, na segunda rótula à esquerda. Ou aqui por dentro da cidade. Não, vamos por aqui então. Feito. Ah, isso, só por causa dessa merda. Fio de alta tensão. Fio de alta tensão ainda. É. Ah, vai tomar no cu, meu. Era por isso que estava esse trânsito do caralho aqui. A gente está dentro de um carro, não vai machucar. É, tem os pneus, tem os pneus, tem a borracha. Porra, não são? Ah, vamos... Ela voltou uma rótula. A segunda rótula à esquerda. Tá, 3 de Maio aqui, então vamos pegar. Continua na 116. Ah, falou o menino, 3 de Maio? Conseguimos sair lá do engarrafamento. Daí agora, a gente vai entrar à direita aqui, a gente vai sair dessa estrada, que vai reto pra Rio Grande, a gente tem que pegar à direita daqui a pouquinho pro Chuí, e o próximo posto sai daqui a 80 quilômetros, então vamos botar mais uma rabinha de gasolina. Ah, não, o Rio Grande é reto aqui. É. Nós vamos dobrar à direita agora aqui, que é essa estradinha aqui, vai nos levar pro Chuí, e aí sim, agora, eternamente reto, 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 e voltamos lá da fronteira, pra mostrar pra vocês como é que é, o que tem que atravessar e como é que é uma doana aqui no Uruguai, vou tentar deixar a câmera meio abaixada, assim. Finalmente, então, chegamos no Chuí, esse aqui é o último posto antes de chegar no Uruguai. A fronteira com o Uruguai é só nas ir reto pra lá, que a gente chega na fronteira, né, no Chuí, aqui é o Chuí brasileiro, daí tem o Chuí com um X e com um Y, que é do outro lado aí, plaquinha de boa viagem, e daí tem um baita no posto aqui e tal, com várias coisas assim, porque é meio que o ponto obrigatório, assim, porque no Uruguai a gasolina é tipo três vezes, quatro vezes mais caro, então a galera sempre abastece aqui, porque a gente tá ali com um quarto de tanque, a gente vai encher tudo, vai dar pra nós ir até Colônia, daí na volta de Colônia, amanhã de manhã, na quinta de manhã que nós vamos ter que encher o tanque de novo. Agora vamos comer um negocinho, agora que hora é agora, meu? Almoçamos, não consegui nem mostrar, a gente comendo, porque a gente tava com o louco de fome, daí já encheram o tanque aqui, e agora partiu cruzar a fronteira ali com os documentos, com a carta verde, o autorizador do meu coroa, que o meu local que eu uso tá no nome dele, e é isso aí, vamos indo em frente, o bonde não pode parar. Cruzando a fronteira com o Uruguai, Brasil, Uruguai, Chuí, do lado brasileiro, agora nós só falamos apenas espanhol, ligamos a tecla SAP, do controle remoto, aqui é a rua dos free shop, aí, aí aqui, subscribe, ah não, isso é em inglês, né, aí a plaquinha república oriental de Uruguai, tetracampeão do mundo, duas vezes olímpica, antes de existir La Cuepa, La Cuepa, Mujica, DJ! Sim, documento pra ele, e cada um tem que preencher um desse aqui, e esse papelzinho aqui, na volta a gente tem que guardar ele, como se fosse a nossa vida, aqui na volta tem que apresentar. Pode? Pode. Tenho? Não, não, como tá? Pode tirar o óculos também. Douglas, tira o óculos. Entrada, 27, saída. Nós vamos sair dia primeiro, não, sexta, não, não, tá vendo? Tá vendo? Estamos aqui na duana, daí tem que entrar aqui, fazer esse processo todo e tal. Tchê, passamos ali já, os documentos estão tudo aqui, agora a gente não passou ainda a fronteira, a gente tem que passar agora por aquele, tipo, um pedágio ali, onde a gente vai dar todo o documento, ver se o documento do carro tá regularizado, se o documento que eles pedem pra entrar aqui no Uruguai, eu tenho todos, né, e se nós vamos passar, mas os guris estão tirando foto ali, agora são blogueiros, blogueiros, os blogueiros! Catinguento! 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 Filma aí de cantinho. Aí, bem do ladinho assim. Fica mexendo no celular e tal. É isso aqui, eu tenho que dar pra ele. Segurei, batei no topo. Segura, segurei. Não, vamos deixar tudo aqui na frente que a gente se acha melhor. Tem que dar o documento do carro, uma autorização do dono do carro, que no caso é meu pai autenticado em cartório, e a carta verde que é o documento do carro pra poder circular, circular em território uruguaio. O cara ali se fodeu, ó, o cara veio com a placa de floripa ali, não vai poder entrar. Por que? Não sei, tá dando a ré, ó. Mostra ali, mostra ali. O cara dando a rézinha aí, ó. Papai, que ele não tem os documentos necessários, tá ligado? Ah, ou quando vê ele tem, só que ele não estacionou aqui antes, tentou passar direto, tá ligado? Diferente de nós. Né? Faça o certo. Faça o certo, Guzada. Faça o certo que dá tudo certo. Siga o catingueiro. Meu, aqui o catingueiro é correto, cara. Chega, siga o catingueiro. Agora esconde a câmera aí pra esse velho não incomodar. Siga o catingueiro, tá ligado? Siga em frente, olha para lá. Gente, como é que estamos? Estou bem. Vou pegar a identidade. Já está? Deixa pra gente guardar direitinho aqui. Vamos, Grêmio! Viu, Guzada? Agora pode levantar essa câmera aí. Viu, Guzada? Fazendo as coisas certas, tudo dá certo. Dá uns sorrisos para o cara que vai te atender, entendeu? Sem se parte de vida. Buenos dias. Buenos dias, como estamos? Gracias. Hola, que tal? Agora o complicado... Tu é índia de qual equipe? Pergunta principal aqui no Uruguai é perguntar de que time ele torce. Se ele responder penharol, tu diz que tu gosta do penharol. Se ele responder nacional, tu diz que tu gosta do nacional. Agora sim, o brabo é rodar no Paraguai. Meu, o brabo é agora nós organizarmos essa papelada aqui. Que alguém vai ter que fazer isso. E pode desligar a câmera aí. Olha os tios, cara! Em cima! Não, mostra os tios ali, cara! Aí! Vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo! Alô! Agora voa, vou pronto! Já era! Aqui quase uns 10km depois de passar a fronteira começou a chover. E essa pista que nós estamos aqui é uma pista, a estrada, a ruta 8, se eu não me engano. Só que nesse trecho aqui de quase 1km, é uma pista de avião para pouso de emergência. Hoje em dia não é mais tão utilizada assim. Mas antigamente era muito utilizada, tanto que ela é bem mais larga. Ali na frente vai afunilar e vocês vão ver a diferença que é, caso um avião precisasse pousar, e depois a estrada de verdade. Pá, meu, e essa chuva aí vai foder agora! Ó, se liga na diferença da largura do asfalto. E aqui também, logo passando a fronteira, só depois que a gente saiu ali daquela pista de avião, a gente chega aqui no Forte de Santa Tereza. Que foi um dos principais fortes utilizados pelo Uruguai nas guerras do DJ. 1900 e Guaraná com rolha. E tá fechado, ó, aberto de miércoles, que é quarta a domingo, das 10h às 5h. Na volta vai dar pra entrar? É, na volta vai dar pra entrar aqui se a gente quiser. Mas uma vez eu vim aqui e tava aberto e eles estavam cobrando, não lembro quanto assim. Mas tipo, olha só, isso aqui é muita história, tá ligado? Cara, e eu tava pensando agora, parou um pouco a chuva. Mas chover no Uruguai é um negócio raro, cara. Porque eu já vim pra cá umas 5 vezes e é a segunda vez que eu vi chuva aqui. A primeira foi em 2014 que eu vim passear, fazer turismo aqui. E tinha o jogo do Defensor contra o Nacional do Paraguai. No centenário pela semifinal da Libertadores daquele ano. Foi 1 a 0 pro Defensor e o primeiro jogo tinha sido 2 a 0 pro Nacional do Paraguai. Então o Nacional do Paraguai foi pra final contra o... Contra quem mesmo? São Lourenço? Quem? Nacional do Paraguai e São Lourenço eu acho que foi a final. E daí tava uma chuva do caralho assim. Uma chuva muito forte. E bah, pegar táxi depois, um tumulto total. Que vibe aí, meu. Dá pra ficar aí? Não, tem que ficar aqui, vai ficar muito bom. Fica assim, Thiago. Aí, bem assim. Agora ele pega e se atira no chão também. Não, vai te f***, já cansei de ficar ali. Foto oficial no Forte de Santa Tereza. Aqui, ó. Tá só tirando foto da foto. 1, 2, 3 e o print. Já era. Fior que eu bati o... Fimei isso aqui, ó. Fimei isso aqui. O Mar é pra lá. Tá subindo aquela... Ô, meu. Imagina, meu. Os caras tentando escalar esses bagulho. E bala comendo. E gente morrendo. E canhão atirando. Aí ele tá entrando na vibe da guerra. Aham. 1.700 e pouco, meu. Imagina, meu. Quanta história não tem aqui, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá louco. Ó. Lá vai o gaúcho fazer merda, ó. Vai tentar ver o mar. Nunca viu o mar, Douglas. O guri de Bento nunca viu o mar. O guri de Bento nunca viu o mar. Tá muito interessado pelo Omar. O Marcelo. Essa... O Marcelo. Essa é o Marcelo Groi. Sinal do tri. Ô, tá interessado pelo Omar, Marcelo Groi. Eu já tinha vindo aqui várias vezes, mas nunca tinha visto, meu. Esse cemitério aqui, ó. E tipo, olha como é que é a catraca. E daí, tipo, tem as pedras aqui. E tem o nome dos mortos aqui também, ó. Andrés Nicolas D'Alessandro. Plaquinha ali de Montevideo. Tamo passando por La Rocha, que fica a mais ou menos uns 120km da fronteira. Lá daquele forte da onde a gente tava e tal. E ainda pra Buenos Aires, pra Buenos Aires ainda falta bastante. Mas pra Montevideo ainda falta 220km. E o pessoal acordou ali atrás. E o Murilo tava dormindo, acordou. Meu, posso aproveitar o momento e mandar um salve? Sempre. Meu, mandar um salve aqui, ó. Com o Guilherme Rodrigues, que infelizmente não conseguiu estar aqui hoje. Mandar um salve especial também pra Eduarda lá. Quem apoia nessa viagem? Eduarda. E o apoio pro Léo. Ah, o Léo... O Léo tinha que tá aqui, né, meu? Não, não. O Léo ia ser muito pertinente. Tinha que tá aqui, meu. Na próxima, tu vem ano que vem. Vai dar. Na Recopa, se der Grêmio e Independente. Estaremos de novo. Estaremos aqui de novo. E nesse espacinho no meio vai estar o Léo tirado aí. Mas nesse momento, olha os ingressos. Que a gurizada botou até cinto ali nos ingressos. Depois tem que mostrar os ingressos. Que eu não mostrei aqui no vlog ainda. Primeiro pedágio em Terras Uruguachas. O Léo subiu, meu. Subiu pra 85. Olá. 85? Sim. Era 70 antes, não? Hace muito. Muito? Sim. Um ano atrás estava aqui. 3, 4 anos. Não, não, não. Está me mentindo. Mentirosa. Está mentindo pra caralho a mulher, velho. Novembro do ano passado eu vim aqui era 70 peso. Que não, você não preocupa da gente. Você deve dar um vento do caralho na câmera, mas se liga o mar, viu? Ele vai simular. O que é assim lá? O que é assim? 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 Selfie! Puta de leste, culpada pelo cricolor de Porto Alegre Que marzão e que frio O Gilberto está fazendo o vlog dele também Agora estamos chegando aqui no centrão de punta Se liguem nas casas, nos apartamentos aqui na beira-mar Aqui é o mar Parece um cacete, parece Hogwarts ali Da época estava do Harry Potter E se não me engano tem uma torre do Trump sendo construída Mais pra frente E esse aí vai nos ajudar a acabar com o planeta Vai Ele vai acabar do lado de baixo Ele começa lá em cima Pior se não me engano A Trump Tower é essa aí Essa aí que está em obras Esse sinal está fechado Só vai Só vai É ali o Trump Tem ali Tem ali as letras Bem no meio da obra Esse prédio está em obra do Trump Está escrito ali Não sei se vai dar para enxergar na câmera Mas é aqui Tem ali o Trump Agora chegamos no principal No ponto De punta Del Este Muita gente fala Del Este Mas é a punta Del Este Quais são Quais são os principais pontos turísticos Del Este Um vento na ponta Luan 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 Fernandinho E o Hever Conta lá no cantinho E o Grêmio copando em todo lugar Sim As camisetas do Grêmio Casaco Estava tudo no fundo da mochila E os caras Eles trocaram de roupa só para tirar foto A gente quer um dia diferente Claro Agora é a nossa vez ali É A gente tirou umas fotos ali E aí tem os carros da polícia aqui Que eu estou fingindo que eu estou filmando A frente Para mostrar que a gente No momento que eles fossem multar o carro A gente tirou o carro para frente A gente está lá no fundo atrás desses dois ônibus Fisca ligado Daí eu estou ligado E olha a bateria do lugar E olha a bateria do lugar Vai 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 Buenos Aires E vocês não estão ouvindo nada Porque o vento está assim ó Paramos num posto de gasolina Está lá o Cacopeiro e Pelhador Desbravador de la América Latina Estamos aqui em Punta ainda Agora é quase quatro da tarde Está fazendo... Quantas horas a gente está viajando? Doze? Não, ainda não fez doze ainda Cinco da manhã Dez horas Dez horas a gente está viajando A gente já está a cento e cinquenta no máximo Quilômetros de Monte Vinel Que vai ser o nosso estilo Nós vamos dormir lá hoje E daí viemos aqui num posto de gasolina Pegamos wi-fi Deu para postar um story no Instagram Fotinho no Twitter e tudo mais Falar com a negavé Que é sempre importante Aquela saudade batendo E quase esqueci de mandar foto para os pais O cara manda para namorado ou não manda os pais na minha foto Agora vamos chegar aqui ó Um deckzinho que tem aqui na beira da praia E tomando uma pilsen E tomando uma pilsen No copinho plástico E Punta de leste Na beira do mar E Punta de leste A praia mais cara da América Um menino de benção Menino de benção Tomando um copinho plástico Na praia Tem um buraco Filha da puta Caralho Filha da puta Vamos imaginar que é um torcedor do Lanús É Nem lembro o que eu estava falando Não chega longe Mas lá longe tem uma cruz Que é em cima do Morro de Piriápolis A gente vai tentar Passar lá E agora eu saio da poleia Que eu comecei a beber Vocês estão judiados com esse vento né Murilo fotógrafo oficial Contata a nós Olha como é que é o arroba lá do Twitter Murilo Osório Começa no final Tá perdendo dinheiro meu Tá perdendo dinheiro E agora vai ser nosso motora Já que eu comecei o trabalho né Abrimos os trabalhos Agora tá Abriu o trabalho nada não Tô trabalhando de garçom Justo Hora de viagem Subimos agora no Morro de Piriápolis Que é esse morro Que tem essa vista Pouco foda Do litoral uruguaio Tá ligado E foi aqui cara Que a gente veio depois de Grêmio e São Lourenço Sabe Isso aqui era um puta de um restaurante A gente encheu a cara aqui Só meu tio que tava dizendo que não bebeu Voltando do jogo meu A gente veio aqui e tomou um trago Ali saiu com o... Como é que é? Um bondinho tá ligado? E não tem mais nada Como é que pode o bagulho quebrar Um dos lugares mais a foder tá ligado? Não tem mais bondinho aqui? Ô meu aqui Não, não tem mais bondinho Era lá o bondinho meu Ah que merda E aquele restaurante que sentava aqui Era um puta lugar do caralho meu Ah lugar de tráfico dele E olha só a vista meu Olhem essa vista velho Sério não tem explicação Simplesmente não tem explicação E tudo isso pelo Grêmio E tudo isso pelo Grêmio Tudo isso pelo Grêmio Veio tá rolando umas excursões nos colégios aqui do Uruguai E todos eles Cadê o Grêmio? Tem Greemio! Tem Grêemio! 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 Nós vamos acabar com o planeta! Chegamos a Montevideo aqui atrás Graças ao aeroporto Carrasco, que é o aeroporto Grêmio aqui de Montevidéu Giovanni assumiu a boleia, eu já falei isso, nem lembro mais Não, não falou pra mim Não falei, é a primeira vez? Então, se eu falei também vai ser a segunda Ou a terceira Ou a terceira ou a quarta É, pra ser tri Estamos chegando, graças a Deus, em Montevidéu Agora são 7h21 da noite Por mais que tenha esse sol da porra, né? Depois das seis já se dá boa noite É 6h21? E uma hora a mais 6h21 Tá, então aqui tem uma hora menos que no Brasil Não, não, seu carro tá errado hoje, não É, eu acho que o nosso relógio já acertou Tá, então, mas Não, pois é, eu acho que aqui é uma hora menos então Que lá em Porto Alegre Pra lá Lá onde o bus tá indo É, então, aqui não tem horário de verão Então aqui a gente tá uma hora menos Olha lá É isso aí Tá, pode crer, é Então são 6h20 É, segue o ônibus lá Só vai vir por aqui Não pode ficar aqui a esquerda não? Não, pro poder pode, né? Só não vamos pra onde a gente quer ir Tá Mas o poder dá pra ir Ganhamos uma hora Vamos beber uma hora mais Vamos beber uma hora mais Vamos comer uma hora mais de pizza E é o Grêmio Não aguento mais estar dentro desse carro, meu Tô louco pra esse carro, não aguento mais olhar pra cara Desses três feio aqui Meu amor de Deus Um G louco Chegamos finalmente em Montevideo, então Já fomos ali no hotel, já tomamos um banho Já trocamos de roupa Daí, cara, é aquele esquema que eu sempre falo nos vídeos, meu Tá viajando, vai no mercado Que é sempre o lugar mais barato, tá ligado? Vamos ali, deixa eu mostrar pra vocês o... Vou mostrar ali os preços da cerveja aqui O litro de cerveja aqui no mercado A cerveja mais cara é a Corona Que não é nem litro, claro E a cerveja mais barata é 74 pesos o litro Que é a Nortenha, tá ligado? Que a gente paga no Brasil, sei lá, quase 20 pila, né? Acho que é 18 pila o litro da Nortenha nos mercados no Brasil Aqui é 8 reais, 9 no máximo Fazendo a conversão, tá ligado? 74 pesos Daí a gente tá indo ali comer uma pizza agora Pegamos uma cerveja, vamos virar nos copos E vamos aos nossos quatro tomando Que agora a gente só vai dirigir amanhã de manhã Então tá todo mundo liberado pra começar a tomar um trago E agora que hora é? 8 e 10, né? Mais ou menos da noite 8 e 3 13? Ah, já passou o 8 e 7 Cara, sempre elogiei Mostra bem o barzinho Mostra bem o barzinho É, o barzinho ali, ó O bar Madson Caralho, aliado Bar Madson ali, ó Não venham Pra cá, gurizada Pau no cu deles É o Tri Sim E pode? Pode O cara não quis mudar copo de plástico E falou que num bar que vende só cerveja Não tinha abridor de cerveja Eu acho que é porque eles não gostam dos argentinos E eu tô com o casaco Eles não gostam de gremio nem de argentino, tá? Ele é torcedor do penharol e não gosta dos argentinos É Eu acho que é isso Eu só quero saber se vocês estão servidos O Douglas viu o último vídeo Deu comendo essa pizza E deu água na boca Então agora vocês vão ficar com água na boca Olha esse queimadinho aqui Meu Deus Eu vendo essa pizza eu tava dando white Agora tô degustando Ah, caralho, tá quente uma porra Bate a pizza aqui, ô Douglas Tá quente uma porra Aham Vamos comer então, né? Como é que é a música? É que a música é tan-tan-tan-tan-tan Pá É assim, o banheiro não vai? Banheiro macabro Nossa, bom Dá a câmera pra ele e ele vai Ah La cuenta Dale Meu, dá a câmera pra ele Dale O grêmio é copero Ô meu, eu vou te dar a câmera E tu vai lá filmar o banheiro macabro Vai, vai, vai Vou filmar o Paulo A reação Riente do banheiro macabro Tá, mas é onde eu... Atrás dos frigobar É só ir aqui Vai aqui atrás do frigobar E vai filmando a tua cara E vai lançando o banheiro E te arrepia Vai, vai, vai Tu nem foi no banheiro, não foi? Nem foi aí É Depois vai tu Depois vai tu E volta tempo de pagar a conta, né Ó É, não fica lá e não desculpa a sua carteira A gente já vai deixar aqui Deixa a carteira É Vai dar uns 550 pesos pra caralho Que caralho é essa? Só essa mulher aqui E o cara aqui já tá Cara, tá de boa o banheiro Se não tivesse a sua luz aqui Eu achei tranquilo Achou tranquilo? Achei Porque quando tu veio Tava pingando água Tava pingando água E tava a luz piscando E tava a luz piscando Agora a luz acabou E não tava piscando Só ele se calhou Fechou Agora vai tu Já vou, eu vou apagar ela A escadinha, a escadinha Ah, a escadinha é três Ó, meu Te devo 30 pesos Tá Comei, temos aquela pizzazinha Lacremosa Mas a cerveja tava muito cara Então nós estamos indo procurar Algum lugar que tenha uma cerveja Mais barata E cara, deixa eu contar pra vocês Não sei se dá pra ver Dá pra ver Esse prédio gigante aqui, meu Muito tempo atrás Ele era o maior prédio De Montevideo Daí foi lá um cara E construiu um prédio maior do dele Daí ele foi lá E construiu um pouquinho maior Que o que o outro já tinha construído E daí eles ficaram nessa, tá ligado? De tentar construir um prédio Mais alto que o outro E daí ele pegou E botou um monte de andar pra cima Tanto que Pode ver que o prédio Acabaria aqui normalmente Daí ele botou Só essa tripa lá pra cima Pra ser maior Mas agora, claro, né Já tem um milhão De prédios maiores E a prefeitura E o braço do governo É o prédio do lado O braço do governo É esse prédio E a prefeitura É esse lado E aqui tá o mazolélo Que é o arco da Cidade Vieja E essa praça que nós temos é a Plaça Passa? Passa 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 Independência E aqui é o arco da Cidade Vieja Que se tu for reto aqui Tu cai lá no Mercado do Aperto Que talvez a gente consiga ir na quinta-feira Não hoje Porque ele fecha seis da hora da tarde Uma coisa assim Mas aqui tem uns barzinhos à esquerda Que a cerveja é barata E nós precisamos tomar uma cervejinha A gente merece, né? Cerveja é barata Não, vinte e três Não, vinte e três Não deu certo Fomos ali no Irish Pub E tá um frio da Só pra assistir É Tá um frio da porra na rua E daí a gente pra entrar Tem que pagar noventa pesos Porque tem um cara tocando um Tentando tocar Um saxofone Tentando tocar Cara, sinta essa vibe aqui, ó E olha aí o nome do mercado Que a gente comprou a cerveja Planeta Nós vamos acabar com o planeta Nós vamos matar esses colorados Filho de uma puta Cisordinário Vagabundo Muito bom dia, Montevideo Dormimos ontem de noite Capotamos no hotel Muito cansado Agora é dez horas e três minutos Horário local Que é uma hora menos que aí no Brasil Como vocês já sabem Tamo partindo agora Pra colônia do Sacramento Giovanni de novo na boleia Olha o Fusquinha Coisa mais linda ali Cara, a gente parou bem no meio Então eu acho que era melhor Tu ter ido, cara A gente tá bem no meio da rua E daí de lá Vamos pegar o barco Pra Buenos Aires São cento e setenta E alguma coisa Cento e oitenta quilômetros Até Colônia do Sacramento Vai dar uma hora e cinquenta e cinco Duas horas Vamos chegar lá perto do meio-dia Ou meio-dia direito aqui agora Chega lá meio-dia E de lá vamos partir pra Buenos Aires Onde o Grêmio jogará A final da Copa Libertadores da América Segundo meu tio Alderbal José da Silva Na outra vez que a gente veio aqui Pra Colônia do Sacramento Tamo chegando em Colônia já Aqui já estamos em Colônia Valdense Esses coqueiros aqui Da beira da estrada aqui Foi Dom Pedro I Ou II Ou III Ou IV Ou sei lá o que Mas foi o Dom Pedro Que mandou plantar Esses coqueiros aqui Que praticamente Vai daqui até Colônia do Sacramento Com esses coqueiros Aqui acaba Mas lá na frente Começa mais É... Fluvio Marítima Chegamos aqui Onde nós vamos pegar o barco Tem que pegar um ticket Sei lá Não sei Olá Vamos Comprar as passagens Bom Você pode estar em estacionamento Só uma hora Sim 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 Graças Mulher falou que a gente pode Deixar o carro no estacionamento Sem pagar nada Por uma hora É aqui ó meu Como se fosse um aeroporto Tá ligado Descendo o carro é o máximo melhor Se liguem como é aqui dentro É como se fosse um aeroporto Tá ligado Tem uma praia de alimentação Lá em cima Tem banheiro Tem Wi-Fi E como tá vaziozão Tá só nós hoje aqui Tanto que a gente já tava ali No guichê Tá ali o seu Giovanni Ainda resolvendo Perguntando as coisas e tal Tem uma loja de câmbio Aqui também Cara é um aeroporto Tem até lojinha E o Wi-Fi bomba Tá ligado Porque tem pouca gente hoje aqui E também cara Deu 1.600 pesos Uruguaios por pessoa Que deu 240 reais E de volta Uma travessia Num barco Não sei se vocês vão ver como é Que é É muita fuder E a gente tava esperando Pagar mais de 300 reais Assim Que nem uma calça Pra uma jovem de 16 anos Sabe Mas aí no fim Deu 240 pila Deu justo Deu justo La tarreta Tá sério Passagens compradas Do Colônia Express Deixa eu tapar meu RG Aqui pra vocês não verem Se não vai que vocês Façam uma conta Aí no meu nome Mas tá aqui as passagens E tal E agora Como o nosso barco É só as 4 da tarde Agora é meio-dia e meia Agora? É meio-dia e meia agora, né? Meio-dia e meia Meio-dia e meia Meio-dia e meia Meio-dia e trinta Exatamente Doze e trinta Tá pegando o fome E daí a gente tem que chegar Aqui só as 3 horas Porque o barco Tem que chegar Uma hora Então a gente vai dar Um rolê aqui Pro Colônia agora E almoçar Porque já Tamo com fome E os corpinhos aqui Precisam estar bem reforçados Pra ganhar a América Quarta Encontramos a gremistada Toda aí já Em Colônia Galena Gurizada O Rafael O Argil Lá de Gravataí Quem é de Gravataí Sabe ele tá ali Tava comigo Em BH também E agora A gente vai dar um rolê Aqui pro Colônia Tirar umas fotos Já que o Murilo Osório 1903 Não sei o que Não sei o que Murilo Osório S Murilo Osório S Com Z, né? Tá de foto Agora com o estado Gurizada O Sr. Giovanni Já parou Pra 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 Falar com os amigos Vereador É assim Tem amigo Chega em Colônia Tem amigo Meu Essa cidade aqui É a foder E tipo Olha essa rua Olha pro outro lado Por Lascajes De Colônia Del Sacramento Pra quem não sabe Colônia do Sacramento Há muito tempo Atrás Era uma cidade Brasileira Esse território Era tudo Brasil Antigamente E tem um tio Lá com a bandeira Do Grêmio Do Grêmio Vamos ser tri Ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos É uma cidade brasileira Inclusive Sei disso Por causa da universidade O criador da imprensa No Brasil É o Hipólito da Costa Que nasceu aqui Em Colônia do Sacramento Tá ligado? Uma cidade histórica Fui Meio que ele permanece Tudo Tudo como era Milianos atrás Tudo O chão Não tem asfalto As estruturas As praças Tudo E é tudo bem cuidado Tanto que é De anos e anos De 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 anos E sempre Bem conservado Sempre tem Também uma criança chorando Esse linha aqui Aqui é tipo O final do Uruguai Aqui Tá ligado? Daí tem o Rio do Prata Rio da Plata E aqui Essa linha aqui Toda essa linha aqui Já é Buenos Aires E daí o barco Nós vamos pegar bem mais pra lá Assim Que é onde é o marítimo Ali né E daí depois Nós atravessamos Tudo esse rio aqui De barco Até chegar lá E te liga aqui Tudo isso aqui É o forte Que protegia aqui Das guerras e tal E daí a gente tava até falando Que esse buraco Que certo Que foi uma bomba E o pedaço caiu aqui E ali também deve ter sido Uma bomba Porque ele acaba aqui E depois continua lá Que loucura né Imagina como é que não era Isso aqui Nas guerras Tá louco Tudo do forte Tá vamos botar o GoPro aqui Vamos ali Faz favor Um, dois, três E ó Vinte Você tá Vitóris Bunda Não, não Sucessagem Sacanagem Sucessagem É, sucessagem Sucessagem Cara, coisa mais linda Que é essa cidade Olha só É muito a fuder Tenho palavras pra escrever As feirinhas rolando aqui Oi Uau 147 147 de efeito Vamos ter que procurar Um lugar pra comer agora Porque a fome tá vindo A fome tá vindo com força Mais uma vez a gente comeu E eu não consegui gravar a comida Será que a gente tava um monte de fome? É, só um pouco Só um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Mas Just a little Just a little Mas seguinte O Murilo tem uma foto aí Depois eu vou mostrar Isso aqui tá cheio de marada frita E dois bifes Tem a foto aí? E ovo frito em cima Com presunto, queijo e bacon E frango A cerveja tem, né? E frango Olha o prato, rapaz Daí eu e o Murilo comemos um Giovanni e o Douglas comeram o outro Mas bom Bom E a cerveja Cerveja é sempre gelada Olha o Grêmio Olha o Grêmio Um é malte 90 É, eu tô tomando malte 90 E tu tá tomando o que? Toma cólica Chope Brahma Brahma preta No barril Meu, ali A diferença é a cor Essa gente Faz um monte de 90 mesmo Olha a diferença, cara Não, tá igual Não, tá Lá mesmo Lá mesma Vamos embarcar agora no No barco E olha a fila Cheio de gremista Gremista Tá aí Vamos ter que ir lá Pro fundão Do fundão Do fundão Meu Deus Olha a fila Tá fazendo volta aqui Mas achamos o final Pelo menos Meu, vai ter só gremista Desse barco Metade Metade do barco Vai ter mil pessoas No barco 500 gremistas Como é que é a música, Giovanni? Viramos um barco no Uruguai Fomos a nado pra Lanús Dali, dali, tricolor Demora mais, quem sabe, meu? Não, não tem Demora mais E aqui, ó Inscrito do canal, então Vai estar no vlog da final Como é que é teu nome? Rafael Quer mandar um abraço Para os amigos Dizendo que está na Argentina Porque eles iriam estar aqui também, né? Abraço para o Telzanete Telzanete Abraço para ele E o pai, sempre presente Lá na arena Vão em todos Aí sim, hein Ah, é da arena Conhece ele perto da cadeira Leste ali Vamos, Lio É melhor Ah, não tem que entregar O bagulho agora aqui? É, vamos, Lira Até com a nossa Ah, acho que tem que entregar O bagulho aqui E eu guardei O papelzinho Preciso entregar o papelzinho agora Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vamos, vamos, vamos Não, Colônia Express Colônia Express, por aqui Bora cá Colônia Express, aqui Essa aí passou Essa aí Vai ter GIF isso aí, hein? E o Dono está levando a minha mala, né? Meu chofer Vai me apagar 300 vezes Ajusta, ajusta Oi Ah, tu tá com a mala Que vai subir o Everest Olha as malas Que os caras que sobem a montanha Lá no Everest Aham, aham Pra sinalizar e tudo Sem se faltar luz de noite É só botar a mala nas costas Todo mundo te erga Colônia, Colônia Bah, o meu tá na mala Colônia O meu tá na mala Segura a câmera aqui Segura aqui Que eu vou pegar Tá aqui dentro Viu, meu? Falei que não era pra guardar, meu Falou pra quem era pra guardar Ah, o cara falou que era só na volta Minha identidade vai ter isso também Tá aqui Fecha mesmo essa porra aí Não, tem que fechar bem porque tá ingresso, tem tudo aqui dentro Meu, é aqui, meu É aqui, velho Vê que tu vai Pau no cu esse Murilo Vamos entrar no barco Os últimos serão os primeiros Tá aqui o nosso barco, ó Vai ser diferente daquele que eu vi na outra vez Menor Antes eu fui num daquele lá de trás Vamos É o Grêmio Invadir Buenos Aires Dale Meu, a mala tem que jogar num canto ali, meu Vamos 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 A mala aqui, ó Ô, Douglas Não, tá louco Inter 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 Pequenino Lanús menor ainda Lanús nem existe, nem o Inter Vamos Vamos entrar, vamos escolher um lugar Ô, meu, tem um andar de cima ali também Quero ficar aqui ou lá em cima? Lá em cima dele tá lotado já Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui também E aí, Catipa? Vamos, Rafael Serrinha Vamos copar o Buenos Aires ou não? Vamos É o Grêmio Sentamos ali, mas não tem quatro lugares, tem que ter quatro Tá, ô, meu, aqui, ó Esse aí tá aqui atrás dele Ah, meu, tô com a mochila, vou atrapalhar o senhor aqui E aí? E aí, professor Como é que tamo? Tamo bem, tranquilo Salve, rapaziada, delicativa Vai ter que fazer outra tatuagem do Renato agora Vamos Abriu, caralho Cheguemos, Buenos Aires 1h10 de barco Chegamos Não vai dar lanúsia, hein E olha ali o cassino que é um barco Porque aqui, em Buenos Aires Os cassinos são proibidos Só que como eles botaram um cassino na água Daí é liberado Tá ligado? Sabia disso? O cassino é água Não é na terra Daí liberaram É um barco que é um cassino Tá ligado? Eu fui uma vez, muito tempo atrás Então a água pode matar É, tipo, a lei da água pode tudo Como se fosse assim, tá ligado? Só foi na terra? É Estamos chegando no hotel e... Vamos, tricolor Vamos Vamos Estamos chegando aqui no hotel já O hotel é bem ali na frente Vamos 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 Agora sim De banho tomado Agora limpinho Bonitinho Já estamos aqui, ó Obelisco E agora Tomara que comemoremos O tri aqui amanhã Que é gurizada aí E lembra gurizada Que foi bem nessa praça aqui, ó Que eu joguei bola aquela vez Que eu vim com Com o meu tio e tal Pro jogo do Grêmio Contra o São Lourenço Olé Ah, foi Eu não filmei, caralho Por aqui, meu Ah, é Vamos no BA Antes, é verdade Vamos lá tirar umas fotos Sacala Fueto Terminamos Terminamos Estamos aqui, então Tomando Ô, Giovanni Respeita aqui o canal, meu Dá licença, um pouquinho Tá, desculpa Tá, desculpado Só dessa vez, tá Estamos aqui já Tomando aquela ceba Sagrada E sempre nesse lugar Aqui, ó Que infelizmente Eles não estão nos pagando nada Porque pelo menos Uma jarra Pelo número de visualização Que vai ter esse vídeo Era justo, né Mas Em todo caso Estamos aqui Com a minha tripe Aqui, ó Murilo Osório Douglas Fávero E o Giovanni Que eu Eu chamo de Osório Mas é Pereira E o Obelisco E o Obelisco Lá Eu não vou nem mostrar O que ele está mostrando No celular E o Obelisco Está ali Brindando com uma ceba Não, não vou botar É, não vai nem monetizar o vídeo Gurizada, então o seguinte O que eu vou fazer é o seguinte Acabar o vídeo aqui Acabar o vídeo agora Eu não sei quanto tempo vai dar Eu não sei nada Eu só sei que eu estou gravando Hoje é terça-feira 10 da noite Eu comecei a gravar esse vídeo Segunda Às 5 da manhã Então pensa quanto tempo E quanta coisa Eu filmei nesse meio tempo Mas eu vou acabar esse vídeo aqui Porque daqui Nós já estamos encerrando aqui E nós vamos ir para o hotel Vamos dormir Porque quarta-feira Já será dia de Grêmio Então vai ter um vídeo Especial A partir de amanhã Toda quarta-feira Toda quinta E toda sexta Do dia do jogo Até a gente voltar Para gravar E voltar para Porto Alegre Então Era isso Muito obrigado pelo like Muito obrigado por quem se inscreveu No canal Que ainda não era inscrito Pelo aquele... O que que é? É like? Me gusta Compartilha Compartilha Manda para os amigos E se inscreve no canal E quem está curtindo Esse documentário A Estrada para o Tri Vão ter mais dois episódios aí Ou três Ou quatro Ou cinco Não sei Tudo vai depender do que acontecer Nessa quarta Nessa quinta E nessa sexta Não, ele não vai respeitar O vídeo mesmo, né? Botando funk Azul crinando Acabando com o planeta mesmo, né? Siga a Lagatimba Até o próximo vídeo E se Pai Nato Jeromel Luanel Messi quiser Eu vou postar um vídeo Dizendo que o Grêmio Será tricampeão Da América Aqui em Buenos Aires Com o Obelisco E o Grêmio Bebe Dizendo que o cantor Deça Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E o 대 judge